Hiiii! Oi gente! E eu liguei hoje meu mototaku! Não gente, é... É só pra fazer uma homenagem a meu amigo Tassi, presente de ovo com o chapéu. É porque hoje tá temático, hoje eu vou falar dos mangás! Resume em janeiro, a Unite SQ volume 1 e volume 2. Li recentemente, pra quem acompanha no Instagram, eu tava há muito tempo sem ler mangás. E voltei a ler com essa coleção completa em 2 volumes da JPC. E, meu Deus, o que falar disso? Pra quem não sabe, ou pra quem sabe, só reforçando a ideia. Esse mangá, ele foi servido de inspiração pro roteiro do filme No Limite do Amanhã. Filme que, particularmente, eu amei muito mesmo. Só recapitulando um pouquinho a sinopse. É uma guerra dos humanos contra alienígenas chamado Mimedizadores. Mimedizadores. E acontece o que? Quando você mata o Mimedizador Antena, digamos assim. O soldado novato, que é o Keiji... Kiriya? Kiriya? Ahn? Eu acho que não é Kiriya. Se eu vou chamar de Keiji. Keiji, ele mata um... Mim... 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 Mimedizador. Gente, isso é um trava-língua. Mimedizador diferente. E por ele matar esse Mimedizador, ele entra no loop, que ele sempre volta 30 horas antes do incidente. Então ele volta pro time anterior. E ele fica repetindo isso incontáveis vezes até entender o que que tá acontecendo e como derrotar esses aliens. Nesse ciclo de patas determináveis, você também conhece uma outra menina, que é a Rita. A Rita, ela também já teve isso de entrar em looping. E pela primeira vez, ela encontrou outra pessoa igual a ela. O mangá, ele é do mesmo desenhista... Desenhista, notem bem. Desenhista. De Tefnoton, que é a Takeshi Obata. A história original é de Hiroshi Sakurazaka. E ele é só em dois volumes. O segundo volume é... Os volumes é bem gordinho, né? Você percebe. E é do tamanho de Soluita de Sailor Moon, né? Mas, a história é muito boa. O traço já... Se vocês conhecem Tefnoton, já sabem que o traço é maravilhoso. A gente não pode nem discutir isso. Como sempre, seguindo a regra, o mangá é muito melhor do que o filme. E o final é meio diferente do filme. As coisas no meio do filme, eles andam pra uma direção e o mangá anda pro outro. E o que aconteceu no mangá foi muito melhor do que o filme. Tanto que eu estou tentando convencer meu pai a ler os mangás. Já que ele amou o filme também. Bom, então... Vocês não podem perder. Tanto pela arte, tanto pela história. Porque, cara, a história tá sensacional. Tá fantástica. Sem falar que uma coisa que me chamou muita atenção no mangá é que no início de cada capítulo sempre vem uma citação meio poética, meio resumo do capítulo. Por exemplo, esse aqui me chamou muita atenção. A morte é inesperada, é rápida e impiedosa. Então, é uma coisa que além de se divertir, além de se deixar bem nervoso pra saber o que vai acontecer nos momentos de tensão mesmo. Essas pequenas frases te levam até uma reflexão. Então é isso, gente. Eu não quero me estender muito nas resenhas pra não ficar cada vez mais nos vídeos cansativos. Eu só quero recomendar pra vocês how you need a skill. Eu não sei se falei certo, mas eu não sei falar inglês. Volume 1 e 2. Só são duas edições. Foram lançadas juntos em dezembro na Comic Con. E depois, posteriormente, em janeiro e fevereiro. Se não... não. Dezembro e fevereiro nas bancas. Não sei se já chegou na fase 2 ou não. Eu ultimamente não tô acompanhando assim. Mas tô aqui uma resenha mais completa na íntegra. Futuramente, não só falarei ainda. Não sei dizer o dia, nem o mês, nem quando. Mas eu espero que vocês gostem dos títulos como eu. Quem já tem e ainda não leu, leia. Realmente leiam, gente. Quem não gostou, eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu sempre chato, mocinha. Que esse mangá é fenômeno. Então, gente, é isso. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal. E pra obter sempre as notificações. E serem avisados quando tem um vídeo novo. Também sigam nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook. E meu dizu. E visitem um só falareira. Que sempre tem resenhas, matérias e outras coisas. Sobre mangás, livros, padrinhos. Filmes, séries, desenhos, games. E o que mais me der na teia. Obrigada por assistir esse vídeo. Beijinhos. Sayonara. Tchau, tchau.